Música Tá chegando a hora, de 7 a 11 de setembro A maior kai trip do Ceará vai percorrer 60 praias Serão 440 quilômetros pelo mar, saindo de canoa quebrada 5 dias de muita adrenalina, aventura e muito kitesurf A nova sensação do momento, venha velejar no Iron Macho Ceará De 7 a 11 de setembro, inscrições bigkite3.com.br Informações 987531049 Iron Macho Ceará, um evento genuinamente cearense A win de kitesurf Ideal, gang cheers! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri